Em São Domingos das Dores, quatro candidatos disputam as eleições de 2024. Chapa única, o comerciante Gleyverson Rocha de Oliveira, do partido MDB, de 45 anos de idade, é candidato a prefeito. Gleyverson declarou um patrimônio de R$ 247.104,70 à justiça eleitoral. O candidato a vice-prefeito é Joel Martins Lessa, agricultor de 56 anos de idade, do partido MDB. Bens declarados no valor de R$ 289.400. Pela coligação Experiência em Prática de Administração Fantástica, que reúne os partidos PSD e União Brasil, e a Federação PSDB Cidadania, João Galberto Gonçalves, de 59 anos de idade, é candidato a prefeito. João declarou um patrimônio de R$ 675.000 à justiça eleitoral. O candidato a vice-prefeito é Aníbal Teófilo da Costa, trabalhador rural de 69 anos de idade, do partido PSDB. Bens declarados no valor de R$ 462.500. Pela coligação Renovação e Esperança por um futuro melhor para todos, que reúne o partido PP e a Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, a assistente social Sueli Pereira de Souza, do partido PP, de 52 anos de idade, é candidata a prefeita. Sueli declarou um patrimônio de R$ 108.214,46 à justiça eleitoral. O candidato a vice-prefeito é José Gonçalves da Silva, o Zé do Ginuca, motorista de veículos de transporte coletivo de passageiros de 59 anos do partido PV. Bens declarados no valor de R$ 237.946. Pela coligação, trabalho sério, cidade forte, povo satisfeito, que reúne os partidos, Republicanos, Podemos, PL. O comerciante Sebastião Faria Quintanilha, o tatão do custódio do partido Republicanos, de 47 anos de idade, é candidato a prefeito. Tatão do custódio declarou um patrimônio de R$ 1.012.336,09 à justiça eleitoral. O candidato a vice-prefeito é Juvenal Alves Furtado, servidor público municipal de 53 anos de idade do partido PL. Bens declarados no valor de R$ 550 mil.